Hoje é dia de responder dúvidas sobre limpeza de pele aqui nesse YouTube, faz tempo que eu não faço isso, então selecionei 10 perguntas que me enviaram lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue ainda por lá, segue, é esteticista a bordo, assim como em toda e qualquer rede social e vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta da Massobral, melhor forma de emoliência? Não existe forma de emoliência que vai ser milagrosa se essa pele não está devidamente preparada, hidratada e se você não tem uma técnica de extração que você domine, se você não sabe remover de forma correta cada um dos tipos de lesão. Então essa é uma pergunta muito comum, qual é o melhor tipo de emoliência? E está errado você que é estudante ou profissional de estética depositar toda a responsabilidade do sucesso da tua limpeza de pele na emoliência. Então sim, existem emolientes excelentes, mas eles sozinhos não resolverão. Inclusive atualmente eu não utilizo nem vapor de ozônio e nem máscara térmica como fonte de calor na minha limpeza. Eu aplico somente creme emoliente em 7 a 8 minutos pós a aplicação, já inicio a extração. Próxima pergunta da Andrea Castelli, você pode explicar porque que não gosta de dermaplenning? Seguinte, eu trabalho com base nos princípios da corneoterapia, então eu acredito que o ideal seja manter camada córnea, devolver qualidade, manter essa camada saudável, porque sim ela tem função, ela ainda é metabolicamente ativa, a gente chama de forma equivocada. Essa camada de células mortas, quando a gente fala de dermaplenning, esse é um recurso que eu não tô aqui pra falar se tá correto, se tá não, é só a minha opinião. Mas é um recurso que visa o que? Remover capa córnea e você tem um efeito imediato porque você remove junto os pelinhos da face. Então pra mim não faz sentido, não tem necessidade. Existem outras estratégias pra aumentar a permeação de ativo, se essa é a ideia com qual você utiliza a técnica que vai agredir menos a nossa camada epidérmica. Próxima pergunta da Luana de Paula. Oi, tudo bem? A máscara que promete limpeza de pele profunda e indolor funciona mesmo? Tá muito em alta, tá super em alta. Aquele recurso, aquela forma de limpeza de pele em que se aplica algo na pele com algum produto por baixo e você então faz a remoção. Como se fosse uma máscara que secou, como se fosse um papelzinho. Existem algumas técnicas que tem ali o formato parecido. O primeiro ponto aqui é que não existe forma indolor, técnica indolor, porque a sensibilidade ela depende de cada paciente. Com a extração manual eu tenho pacientes que dormem na extração e com a extração manual também eu tenho pacientes que se queixam de incômodo, um leve incômodo ou às vezes numa TPM ou se é um adolescente um pouco mais de incômodo pontualmente em alguma região. Então eu não acredito em técnica que se venda como sempre em dolor. E limpeza de pele profundo, termo profundo, é utilizado de forma equivocada. Não existe profundo. Se é limpeza de pele você faz remoção em profundidade de lesões como comedões, por exemplo, excesso de sebo nessa pele. Ou seja, se não há extração não é limpeza de pele. Então limpeza de pele é sempre limpeza de pele, sempre tem profundidade porque é sempre uma higienização além do que se faz no dia a dia. Não fiz extração não é limpeza de pele, é higienização facial. Agora, se me perguntam se essa técnica remove lesão, sim, remove lesão. E qual que é a melhor técnica de extração? Aquela que você domina. Próxima pergunta, Sara Rodrigues. Qual a diferença do curso Excelência em Limpeza de Pele e da plataforma? O curso Excelência em Limpeza de Pele é o meu curso de limpeza de pele que inclui as três etapas do procedimento. Falamos tanto do pré-atendimento, então avaliação, pontos-chave, como identificar a real necessidade de cada paciente para fazer uma elaboração personalizada de protocolo. Falamos do tratamento em si, então do sequencial completo de limpeza de pele, com as técnicas de extração que eu utilizo, que são manual e com agulha. E com agulhinha eu ensino três técnicas. Uma delas eu duvido que você aprenda em qualquer outro lugar. E falamos de pós-procedimento. Então, o que eu faço no pós-atendimento? Mando uma mensagem no dia seguinte, como eu indico o produto? Como que eu estabeleço meta? Como que eu precifico o meu serviço? Então, o Excelência em Limpeza de Pele é um curso completo que gira em torno de limpeza de pele. O objetivo é que você aprenda a limpeza de pele. Mas eu falo do contexto, do antes, do depois, do procedimento também. Já a comunidade, que é essa plataforma aqui que a Sara perguntou. A Comunidade Estética de Excelência é uma plataforma de aulas online. Lá dentro, você tem módulos de aulas com temas diversos. Tem módulo de limpeza de pele, módulo de avaliação, módulo de acne, módulo de rede social, agora está subindo o módulo de planejamento, como estabelecer metas para ganhar mais, para se organizar melhor financeiramente. Na comunidade, são só aulas teóricas. Não tem prática. Eu não te ensino nenhuma técnica. Eu te ensino a prestar um serviço de excelência e eu te ensino a se posicionar, a vender melhor o teu negócio. Já no Excelência, trata-se de ensinar a técnica. Então, é teoria e prática. Próxima pergunta, Daniela Soares. Dá para finalizar a limpeza de pele só com argilas ou é bom um sérum ou um hidratante? Você pode finalizar a tua limpeza de pele como você quiser, essa é a verdade. Mas eu não recomendo, eu no meu dia a dia não finalizo com a aplicação da máscara. No caso aqui, o que ela perguntou é uma máscara de argila, seja ela qual for, qual cor que tenha, qual composição que tenha. Eu sempre no pós-máscara finalizo com um produto que vai ficar na pele, que vai se manter ali dando continuidade ao tratamento que eu iniciei na limpeza de pele. Então, dentro da avaliação, eu identifico o que essa pele precisa. E com base nisso, com base nisso, eu então monto um protocolo e inclusive escolho a finalização. Como que eu finalizo essa pele? É uma pele manchada? É uma pele desidratada? É uma pele oleosa? Com base nessas alterações é que eu escolho o meu produto finalizador. Próxima pergunta, de novo, da Andrea Castelli. Como extrair comedões em pele sensível com melasma sem traumatizar a pele? É o seguinte, a melhor forma de você extrair de forma adequada qualquer lesão em qualquer tipo de pele é dominando a técnica de extração que você escolheu. Numa pele sensível e com melasma, eu vou intensificar a hidratação e preparação dessa pele. Pra que eu não tenha de empregar pressão e não tenha de exagerar no atrito dessa pele. Porque uma pele sensível, ela com mais facilidade vai gerar vermelhidão, incômodo, ardência. Que não é o que eu quero. Eu, inclusive, identifico no momento ali da avaliação se essa pele, sendo sensível, está pronta pra receber uma limpeza de pele. Se é adequado que eu faça naquele momento uma limpeza de pele, ou se de repente eu não hidrato, reestruturo a camada mais superficial dessa pele, dessensibilizo essa pele antes de pensar numa limpeza de pele. Pensando em melasma, eu não acredito que 5, 7, 10 minutos de um vapor de ozônio e uma máscara térmica com distanciamento, no caso da máscara, com algo por baixo da máscara, que isso vai aumentar esse melasma. Mas eu, por via das dúvidas, uma vez que já existem estratégias que dispensam o uso de fonte de calor, não uso. Então, não acho que vai piorar a mancha. Mas, na soma das agressões, uma vez que uma pele com melasma é uma pele hiperreativa, eu evito. Então, pele sensível e com melasma, cuidado com a extração, cuidado com as associações e cuidado com as fontes de calor também. Próxima pergunta, Amanda Marçal. Você utiliza analisador digital em todas as limpezas de pele ou somente na avaliação? De verdade, aquele analisador de pele, o Skin Analyzer, eu acredito que seja um instrumento muito mais para validar nossa indicação dentro da avaliação. Então, serve ali como estratégia de marketing. É bonito de se postar foto de antes e depois dentro de uma limpeza de pele, independente do resultado. Então, mesmo que eu tenha um analisador e que eu utilize em planos de tratamento, na limpeza, eu utilizar isso vai ser só para eu fazer marketing, divulgação de resultado ou para eu validar para o meu paciente que ele sim precisa de hidratação ou que sim eu conseguir na limpeza reestabelecer a hidratação. Por que eu estou dizendo isso? Porque independente do resultado, eu não vou utilizar um analisador porque não preciso saber se essa pele tem mais ou menos hidratação. Eu em toda limpeza de pele eu promoverei hidratação porque isso me facilita o processo de extração. Quanto mais hidratada a pele, mais fácil a remoção das lesões. Quanto mais hidratada a pele, menos sensibilização no pós-extração imediato. Então, não estou dizendo que esse recurso é dispensável, não serve para nada. Mas, numa limpeza de pele, na minha opinião, eu nem preciso utilizá-lo. Eu sempre hidratarei essa pele. Próxima pergunta, Bruna G. Caetano. Acabei de concluir o curso de estética e quero começar a fazer limpeza de pele. Por onde começo? Bom, já deveria ter começado antes, atendendo aí colegas, familiares, pessoas próximas para você ganhar mão, para você praticar. Ou procurando um estágio. Para você que é estudante ainda, faz um estágio. Isso vai ajudar muito no teu processo de formação. E tem opção de estágio, tá? É que eu vejo muita gente começando na estética já querendo começar de cima. Ah, mas não quero trabalhar até tarde. Ah, não quero trabalhar de final de semana. Ah, não quero. Ah, não quero. Você está começando agora. Não escolhe. Foca no que lá na frente você vai colher de resultado. Então, já se formou? Por onde eu começaria? Investe em um kit bom de limpeza de pele. Que consiga ser utilizado aí. Que você possa utilizá-lo em todos os tipos de pele. E que pouco a pouco você vá adicionando produto, adicionando valor a esse kit. Mas começa com um kit básico de limpeza de pele. Se tiver a possibilidade, invista em um alta frequência. É o mais importante pensando em recurso eletroterápico para associar uma limpeza. Mas ainda ele é dispensável. Para quem está começando, você não precisa de equipamento nenhum. Quando puder, invista no alta frequência. Invista no vapor de ozônio. Invista numa fototerapia. Mas não podendo, está tudo bem. Você ainda assim consegue conferir resultados sem estes recursos. Porque com recurso manual, com recurso cosmético e com raciocínio clínico. Sim, dá para. Então, investe num bom kit de limpeza de pele. Pega pelo menos umas 10 pessoas próximas. E dê de cortesia. Comece a oferecer a limpeza de pele para que você pegue mão. Para que te surjam dúvidas. Para que você peça feedback. E para que você peça para essas pessoas para poder utilizar a foto de antes e depois delas. Para começar a construir o teu portfólio. Isso vai te ajudar a atrair clientela. Isso se você pretende empreender. Trabalhar por conta. Se não, é colocar o currículo embaixo do braço. E aí bater de porta em porta para conseguir um trabalho. Em uma clínica, em um estabelecimento que combine com a tua forma de pensar. Porque você vai encontrar aí no mercado muita coisa errada. Próxima pergunta. Estética da preta. Ju, minha aluna da Excelência Limpeza de Pele. Como uso alta frequência na limpeza de pele? Ju, falamos sobre isso no curso, senhorita. O alta frequência, ele é um recurso cicatrizante, anti-inflamatório, bactericida, fungicida. Ele tem ação calmante. Então ele vai ser o que? Perfeito no pós-extração. Que com o ato da extração, você induz um processo inflamatório controlado. Então no pós-extração, ele vai evitar proliferação bacteriana. Ele vai acelerar o processo de reparação dessa pele. Ele vai promover um sensorial, um aspecto mais calmo para essa pele. Porque no pós-extração imediato, é normal que você tenha vermelhidão, pontualmente um pouco de inchaço, talvez um leve incômodo. Principalmente se você está começando ainda e ainda emprega mais pressão do que deveria. Faz mais repetições do que deveria para remover as lesões. Então o alta frequência, ele vem para acelerar o processo de reparação dessa pele. Na limpeza de pele, o momento em que mais se utiliza é no pós-extração. Mas tem outras opções também. Próxima pergunta, Cíntia Nicásio. Qual o melhor jeito de extração para amenizar a dor do cliente? O melhor jeito de fazer extração é aquele jeito que você domina. É aquela técnica que você domina. Então escolha a técnica com qual você mais se identifica e pratique, pratique, pratique. Quanto mais você praticar, mais habilidoso você vai se tornar e então menos desconforto do teu paciente ele vai ter. E se possível, invista em cursos de aperfeiçoamento. Porque em escola técnica, em faculdade, se aprende o básico e quase não se pratica. Então é muito comum que os alunos saiam inseguros, que eles saiam com medo, que eles saiam sem habilidade na hora da limpeza de pele. E esse vai ser um dos procedimentos mais procurados em estética facial. Então invista em cursos de aperfeiçoamento, se possível. E para finalizar, acho, se eu não estou equivocada, que já é aqui o número 10. Mas, Sobral, peeling na limpeza de pele você aprova? Depende. Eu aprovo uma vez que você domine associações e que você domine desses peelings e que você já conheça a pele desse seu paciente. Se você não tem experiência, porque está começando agora. Se você não domina as técnicas de extração e ainda termina a extração do teu paciente com a pele muito sensibilizada, avermelhada, inchada. Associar ainda um peeling induzir ainda mais processo inflamatório a que será que cabe. Agora, óbvio, depende do tipo de peeling. Tem um peeling hidratante, peeling antioxidante. Então depende do peeling, da necessidade, do momento da pele desse teu paciente. Então veja se você se sente seguro para fazer tal associação, se cabe, se tem necessidade. E sendo um paciente que você já conhece, aí nesse caso eu indico com mais segurança. Mas para quem está começando que está inseguro ou para quem está atendendo um paciente pela primeira vez, eu acho que é risco demais. Eu acho que não tem necessidade. A frase que norteia a minha prática profissional é Menos é mais. Ou seja, numa peeling que eu não atendi, nunca fiz aí procedimento nenhum, eu não faço essa associação. Mas não que não esteja errado. Agora me deixa aqui nos comentários. Gostou desse tipo de vídeo? Escreve aqui embaixo se você quer que eu traga mais vídeos nesse formato. Onde eu respondo as dúvidas de vocês. E não esquece de deixar o teu like, porque isso é importante para o YouTube entender que ele gosta. Aliás, que você, que você gosta desse tipo de conteúdo. Então ele te entrega todos os vídeos que eu crio aqui para o canal. Um super beijo e nos vemos no próximo vídeo.